Bom dia Santa Catarina, que o seu dia seja abençoado, iluminado por Deus. Olha aí imagens ao vivo da região da Palhoça, em trocamento da 101 com a BR-282. Imagens ao vivo, imagens aéreas do nosso Gralha 1, pilotado pelo brilhante Ramon Kaminski. Você vê lá no fundo o Morro do Cambirela, cenário bacana. Dá pra ver lá no Cambirela que o sol tá aparecendo em alguns locais lá no Morro do Cambirela. Olha aí o pessoal que vem de Santo Amaro, da Imperatriz, pela 282. Pega à direita e faz o contorno no viaduto, ou pra contornar aqui pra Floripa, ou seguindo reto lá em direção ao sul do estado. O trânsito tá fluindo, que é uma beleza na BR-101. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Olha aí, capricha Ramon. Mais um passeio então, Ramon. Pra situar o pessoal de casa, nesse exato momento, fazendo o giro agora, pro lado esquerdo, inspirado, Ramon, rapaz. Gostou, né, Ramon? Olha aí a situação, portanto, na BR-101. Até porque aqui, você sabe, tem informação em tempo real. A imagem em tempo real também, pra deixar você bem informado. Por outro ângulo, parte superior do seu vídeo, lado direito. Olha a BR-282. Quem vai pra Santo Amaro, esse é o cenário, nesse exato momento. E o tempo, Ramon? A gente percebe a presença de algumas nuvens aí. Por falar nisso, há previsão de forte temporal nas próximas horas. Em instantes, há previsão do tempo pra você com o nosso brilhante Peter Schauer. Direto da Clima Terra. Gostei, Ramon. Valeu, meu querido. Bom dia pra você, que tá chegando agora. Tá ligando o seu televisor e vai ficar com a gente até as 8 horas da matina. Receba o abraço de toda a nossa equipe, aqui do Primeiro Impacto Santa Catarina, com a missão de impactar, de informar você de uma maneira diferente. Comigo aqui na câmera, número 2, o nosso Fernando Oliveira. E você do outro lado. Obrigado por esse carinho de todos os dias. Você vai acompanhar na edição de hoje. Os casos de diarreia não param de aumentar em Florianópolis. Já são mais de 1.300 casos só na capital. Itajaí também está sofrendo com esse problema. E o resultado, você viu aí. UPAs completamente lotadas. 6,57. Está aumentando também o número de crianças desaparecidas, perdidas, nessa época do ano no verão. Por isso, todo cuidado é pouco. Você que vai pra praia com o pequeno, tem que ficar atento, meu irmão. Já já matéria sobre isso também. Você já ouviu falar em fritão? Não. Não está relacionado a nem um prato de comida. Só pra deixar bem claro. Estamos falando dessas manobras perigosas. Aqui, ó, conhecidas como fritão. Imagens cedidas pelo Sérgio Guimarães. Aí na tela você vai ver a matéria completa daqui a pouco em dois, hein? Colocando em perigo aí muitas vidas. E como está a situação da maricultura em Palhoça? Que belas imagens. Mas será que o cenário é o mesmo na questão da renda? Pior que não, rapaz. A produção de marisco está comprometida. Daqui a pouco, matéria sobre isso também. E é claro, a Giovana Pacheco, a nossa equipe espalhada por todo o estado de Santa Catarina, e o nosso Tiago Pires aparecendo aqui no telão, trazendo o destaque do primeiro impacto desta quinta. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Santa Catarina. Pois é, você falou em virose aí, né? Cidades estão em surto e em destaque também pra isso, né? Em alerta. Florianópolis, Bombinha, Tijucas. A gente traz informações e dicas de prevenção também contra essa virose. E mais, resultados preliminares aí da autópsia realizada na menina de um ano, né? Que morreu aí. Resultado deu asfixia. Mas tem algumas coisas que ainda serão investigadas. Daqui a pouquinho eu trago o Cleiton. Tiago. Oi. Ó. É, tá complicado. Lamentavelmente, a gente brinca. Tem que andar com isso aí direto, né? Tem que andar com isso aqui. É brincadeira, né, meu irmão? Que coisa, que ponto deixaram chegar, hein? Nossa Senhora. Ó, vamos lá tomar o café. Vem comigo aqui, ô Fernando Oliveira. Câmera número 2. Ó o cafezinho. Dá um close aí, dá uma fechadinha. Se puder, ô meu querido Fernando Oliveira. Ó lá, não vou virar muito aqui, senão vou cair no chão. O pessoal me mata. Ó o cafezinho maravilhoso. Porque aqui o café é de verdade. Aqui o papo é diferente. Já, já a gente volta. Praia do Rosa, sul do estado de Santa Catarina, pra você no primeiro impacto desta quinta-feira. Quinta-feira, dia 12 de janeiro. Olha só que cenário bacana. Manda WhatsApp pra gente. A gente tá aqui esperando a sua participação. Porque o que a gente quer é ficar conectado com você. Através do nosso WhatsApp, o 48991622676. Vamos lá. Destacando agora, como sempre, aqui na abertura do nosso primeiro impacto, a questão do... Tempo. É a previsão do tempo. A quinta-feira começou com o tempo dividido aqui no estado. Mas parece que vem chuva por aí. Em alguns locais até temporal. Você confere agora a previsão completa pra esta quinta-feira com o Peter Schauer. Chega mais, Peter. Bom dia. Oi, Cleito. Bom dia pra você, a todos aí que nos acompanham. Um dia quente, abafado e com risco pra ter formação de temporais. Bem mal distribuídos. Enquanto numa cidade ocorre um temporal com chuva, trovoada, granizo, ventania. Numa área vizinha adjacente não passa de uma ameaça. Ou simplesmente um aumento das nuvens. Muitas cidades da serra e do litoral sul vão passar com o tempo seco mesmo. As outras regiões é aquela história. Ah, chove aqui, chove ali. No outro canto não acontece nada. Mas o risco de temporais deve ser considerado por conta da temperatura alta. Próximo, acima dos 32, 35 graus em todas as regiões. Um dia de praia, pra quem tá no litoral, Grande Florianópolis. Marcal, meio metro, metro. Picos de metro e meio. Ondulação é de leste. A temperatura máxima, ela segue alta em praticamente todas as regiões. Com valores próximos aí ou acima dos 30 graus. Lembrando que alguns pontos do extremo oeste e litoral sul devem chegar aos 33, 35 graus, até 36 graus. Muito quente mesmo. E as pancadas contra o voado, elas são mais direcionadas pro oeste, planalto norte e alguns pontos do litoral. Serra Catarinense e litoral sul, a condição é bem menor. Grande abraço pra todos e até amanhã. Se ligou aí, portanto, no oeste, previsão de temporal. Agora, como é que fica o tempo em algumas cidades? Pra esta quinta-feira, bora lá encher o telão. Tino e Gabriel, pra hoje, quinta-feira em Corupá, teremos uma quinta-feira chuvosa, com a possibilidade do sol aparecendo no decorrer do dia. 33 a máxima. Em Palhoça, 31 graus a máxima. Chuva com sol. Em Jaguaruna, parcialmente nublado, 32 graus a máxima. Em Laje, parcialmente nublado, 16 a mínima, 29 a máxima. Povo Lajeano, nosso carinho. 7 e 4, bom dia, primeiro impacto Santa Catarina. Rio do Sul, chuva com sol, 33 graus. Major Vieira, chuva com sol no decorrer do dia, 29 graus a máxima. Em Catanduvas, parcialmente nublado, 16 a mínima, 33 a máxima. Em Pinhalzinho, lá chove com a possibilidade do sol aparecer no decorrer do dia. E a mínima, 19 graus e a máxima, 35. Está aí, portanto, a previsão enchendo a sua tela, o nosso telão. Lembrando que 11 e meia da manhã, com a Maria Ester, ela abre a janela, mostrando para você a situação do tempo, em tempo real e também as demais regiões. 7 horas e 5 minutos. Olha, pelo menos 3 municípios da região do estado contabilizam os prejuízos causados pela chuva de granizo. Sabe quem vai trazer mais detalhes agora, principalmente da região oeste? É o repórter Felipe Bastos. Vem daí, Felipe. A chuva de granizo atingiu pelo menos 3 cidades aqui do oeste do estado, como é o caso de Arroio 30, Salto Veloso e também Macieira. A chuva forte começou por volta do meio-dia desta terça-feira e logo em seguida as pedras de gelo começaram a cair os municípios, atingindo muitas propriedades rurais. Plantações de milho para silagem foram as mais afetadas. Lavouras que seriam colhidas, já nos próximos dias, ficaram completamente destruídas. A gente fica muito triste, né? A gente trabalha, luta e se vê um minuto, poucos minutos acabados por esse tipo, né? Isso é impressionante. Eu nunca na minha vida vi uma coisa igual disso. Em poucos minutos destruir tudo assim, o granizo. É muito triste isso, né? Já as cidades de Salto Veloso e também Macieira continuam fazendo o levantamento dos estragos causados pela forte chuva de granizo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Tivemos estragos também, Alfredo Wagner, muitos pontos aí bastante danificados por conta das chuvas que caíram nessa semana. Agora, às 7 horas e 6 minutos. Olha, infelizmente, não para, não para de aumentar o número de casos de diarreia em Florianópolis. A Prefeitura está analisando qual o fator causador para essa epidemia. Mas uma equipe de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina aponta como o fator principal responsável responsável sabe o quê? Sabe o quê? Você vai saber agora, na reportagem aqui do Primeiro Impacto. Confira aí. São horas e mais horas de espera. Na porta da UPA Norte, a situação se repete a cada banco ocupado. A dor vai e volta, vômito, febre, diarreia, todo momento. Eu vim aqui, passei pela UPA de madrugada, fiz o procedimento todo correto. Não tomei medicação forte porque tive que fazer exames, né, para saber realmente o que aconteceu. Porém, eu voltei meio dia para pegar o resultado. Eu estou até agora aguardando aqui e ninguém me chama nem para me passar o que está acontecendo comigo. Entendeu? Tem um monte de gente passando mal que também tem prioridade em passar. Eles não estão passando. Sabe? É um absurdo porque isso não pode acontecer. Em Florianópolis, 1.311 casos de diarreia aguda já foram confirmados. Sendo que a maior parte, 953, foram de pacientes da UPA Norte da capital. A prefeitura ampliou o horário de atendimento dos centros de saúde do local para tentar desafogar a demanda. Mas, mesmo assim, até quem não sofre com a virose passa sufoco na hora de conseguir atendimento. Tem muita gente doente, com diarreia, passando mal, vomitando mesmo, tontura. E, tipo, tem gente que está desde as nove da manhã aí. Eu cheguei, era dez e meia, não fui atendida ainda. Para tu ter uma ideia, todo mundo com pulseira igual. Esse tipo de priorizar as pessoas de mais velha. Tem pessoa idosa aí dentro que não foi atendida ainda. A Secretaria de Saúde Municipal está investigando a causa dessa epidemia de diarreia. Mas um dos principais motivos pode estar ligado a um dos grandes atrativos da capital catarinense. Nas praias da região norte de Florianópolis, 70% dos pontos analisados pelo Instituto do Meio Ambiente estão em próprios para banho. Em algumas das praias mais visitadas pelos turistas durante a temporada de verão, como Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas e Canas Vieiras, não possuem nenhum ponto liberado. Das 237 pontos avaliados nas praias analisadas no estado, 124 delas foram impróprias para banho. Então, isso significa que tem um índice de coliformes ali que indica a contaminação fecal. Infelizmente, a água contaminada é o principal causador de doenças de veiculação hídrica. Então, a resposta é sim. Águas contaminadas podem ser importantes agentes de transmissão de vírus e bactérias causadores de diarreias. E quem vem de longe para aproveitar as férias vai correr o risco. Mas tomando muito cuidado. A gente veio do Rio Grande do Sul, a gente já está desde o dia 3 aqui na praia, a gente retorna amanhã. A gente tem algumas medidas, a gente está com álcool e spray o tempo inteiro, a gente não deixa molhar a boca, a gente higieniza sempre. Então, a gente está evitando o máximo contato com olhos, boca, já para preservar a nossa saúde sabendo do que está acontecendo. Água contaminada, UPA sobrecarregada. Planejamento não foi feito para a temporada. Simples assim. Mas não é só Floripa não, lamentavelmente. O município de Tijucas, na Grande Florianópolis, também enfrenta um surto dessa virose. É ou não é? Tiago Pires, atualiza para a gente aí a situação em Itajaí também. Pois é, na verdade, já foram várias cidades aí que registraram, né? Itajaí, Florianópolis, Itapema, Bombinhas. E agora Tijucas em surto com esta virose. Por isso, decretaram estado crítico. A UPA 24 horas está lotada também o hospital, o atendimento emergencial do Hospital São José. E por isso a Secretaria de Saúde pede todo o auxílio, né? Os principais sintomas aí que estão sendo enfrentados é realmente esses que foram colocados, inclusive, nessa matéria. Que é a dor abdominal, que é a diarreia, algum tipo de febre que pode acontecer também. É indício que está com a virose, a chamada doença do verão. Tem algumas dicas aí de prevenções, que a própria Secretaria do Estado está passando para o pessoal prevenir e tentar fazer com que não chegue ao ponto de ter que procurar atendimento. Pode colocar na tela aí o que você deve fazer. Como prevenir essa virose, a doença do verão. Beber bastante água filtrada, tratada ou fervida. Não consumir água sem saber a procedência, isso é importante. Usar máscara em locais fechados. Higienizar frutas, verduras, legumes adequadamente. Cozinhar bem os alimentos e evitar o consumo de ovos cruz. E claro, não tomar banho em praias impróprias para banho. Como disse aí, a própria universidade é um dos problemas que podem estar relacionados a esse alto número de pessoas procurando atendimento por isso. Estamos em surto, isso é fato. Agora cabe a população se cuidar, cuidar uns aos outros para que evite esse problema de ter que ir procurar ajuda na emergência e nos postos de saúde, Cleiton. Se eu pudesse entregar essa cartilha para os órgãos municipais e também para o estadual, eu ia acrescentar e não fazer a C pontinhos, que a gente fez esse ano, para não dar C pontinhos nas pessoas. Verdade, boas. 7 horas e 12 minutos. Agora vamos falar de uma situação que acontece muito durante o verão. Eu estou falando das crianças perdidas nas praias. E olha só, os casos aumentaram bastante em relação ao ano passado. Confira na reportagem. Praia lotada, faixa de areia cheia. O risco de perder as crianças de vista é frequente. Problema comum nesta época do ano, que também é atendido pelos guarda-vidas. A pessoa pode procurar, sim, um guarda-vida ou um posto de guarda-vidas e fazer a comunicação, porque a gente, com os guarda-vidas espalhados pela orla, a gente comunica aos demais. E quando algum guarda-vida verificar, a gente consegue, via rádio mesmo, passar a situação e levar a criança até a mãe ou o pai. Para evitar que o pior aconteça, algumas orientações podem ajudar. A gente pode usar as pulseirinhas de identificação, em que se uma criança estiver perdida, alguma pessoa pode ajudá-la e ligar para o pai e para a mãe. E também tem uma prática muito comum aqui nas praias, que quando a gente visualiza uma criança perdida, as pessoas tendem a bater palmas. E essas palmas chamam a atenção dos pais, que já na hora verificam se os seus filhos estão ali. Dona Roseli veio com o neto aproveitar o dia de sol e calor. Mas ela não tira o olho do Bernardo, que tem 12 anos. Principalmente quando vão no mar. Eu sou muito de cuidar ele, né? Ainda mais que a gente é turista, né? E aí eu gosto muito de estar sempre de olho nele. Outra dica importante é combinar um ponto de encontro com a família. Se perdeu, se separaram, já sabem onde ir. E o conselho é valioso, viu? Porque só até agora já foram 937 ocorrências desse tipo, contra 712 em toda a temporada do ano passado. Além dos números estaduais, os bombeiros também monitoram cada praia. Na Duz Ingleses, uma das mais procuradas no verão, já são 112 casos. A gente solicita que fique de olho, porque tem o risco, além da criança perder, a criança pode, sem supervisão, se afogar muito facilmente. Dicas importantes, hein? Essa de bater palma, eu achei sensacional. Fica aí a dica, e claro, a principal, né? Não tirar o olho da criança. 7 horas e 14 minutos. Análise feita por pesquisador de Pagre, Siram, afirma que após o alargamento, a praia central de Balneário Camboriú ganhou duas horas a mais de sol. Bom para os banhistas e turistas, que possuem mais tempo para aproveitar os dias de verão. Quando a gente vai à praia, desejamos... Muito sol, né? Sol, a água, né? Que é o mais gostoso, se divertir, descansar, né? Porque ainda mais doméstica, né? É só em casa. E aqui, graças a Deus, a gente está divertindo bastante. Se é o que desejamos, agora em Balneário Camboriú isso é possível. Essas imagens de satélite mostram que a praia central ganhou pelo menos duas horas a mais de sol. É que antes do alargamento, as sombras dos prédios começavam a cobrir a praia às duas horas. E a partir das quatro horas da tarde, toda a extensão da praia estava coberta pelas sombras. Mas hoje, a realidade é diferente. É possível ficar na praia com sol até mais tarde e aproveitar. Sim, ontem nós ficamos aqui até aproximadamente sete horas da noite, né? Já. E até umas seis e pouco a gente tinha sol. Nós ficamos na mesma região que estamos aqui hoje. Teve sol, estava muito bom, porque é o que a gente espera, né? Sair de lá do interior de São Paulo com chuva. Viemos esperando sol, né? Chegamos e encontramos sol até tarde. Foi muito bom. Tá, melhor. Mais espaço para a pessoa caminhar na praia, areia. Mais lugar para montar as barracas, ficar tranquilo. Sol o dia inteiro, né? Para a gente aproveitar, né? Que estar aqui tem que aproveitar o sol, o mar, né? Aproveitar tudo. Ali nessas figuras que são mostradas na matéria, nessa análise, foi possível descobrir que, em alguns casos, em alguns pontos da praia, antes do alargamento, às duas da tarde, já não era possível ter sol na praia. E depois desse alargamento, essa sombra, ela começa a ser projetada por volta das três, quatro horas da tarde. A praia ganhou 43 mil metros quadrados de areia e aproximadamente 60 metros de largura. O objetivo com alargamento, claro, era oferecer mais conforto aos banhistas e mais tempo de sol na praia. O que era prejudicado a partir das três horas da tarde, por conta da sombra dos altos prédios na orla de Balneário Camboriú. Mas nada adianta se esses prédios continuarem a serem construídos cada vez mais altos, né? Essas sombras, elas serão projetadas cada vez mais longe, dependendo da estação do ano, principalmente, né? Então, deve-se ter uma análise um pouco mais crítica em relação à construção desses prédios na orla de Camboriú. Prédio de oito, dez andares estão ficando para trás, né? Depois ali da torre onde aqui mora o Neymar, são duas, né? Uma cobertura dele é outra do Luan Santana. É, rapaz, não é barato não. Sete horas e dezessete minutos. Para alguns pais ou responsáveis, o deslocamento da criança ou adolescente até a escola é uma preocupação. Ou se é, dá uma dor de cabeça. Muitos alunos dependem de transporte, seja ele público ou particular. No Vale do Itajaí, a vistoria dos veículos já tem data para começar em Blumenau. A Nathiele Oliveira vai trazer todos os detalhes agora, aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. A partir da próxima segunda-feira, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau vai começar a vistoria nos veículos que fazem o transporte escolar aqui da cidade. A inspeção sempre acontece antes do início das aulas e o objetivo é avaliar as condições de segurança desses veículos. O diretor de transportes do município explica de que forma os pais ou responsáveis podem conferir se aquele transporte escolar escolhido por eles passou por uma inspeção. Os pais podem acompanhar pelo selo amarelo marcado, colado no parabresa e marcado, vistoriado para o primeiro semestre de 2013. E fique atento, porque as vistorias devem ser agendadas pelo telefone que aparece aí na sua tela. Elas acontecem na própria Secretaria, que fica localizada na rodoviária de Blumenau. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nathiele. 7 horas e 19 minutos. Ô, Tiago. Tiago Pire. Fala, querido. Você já ouviu falar em Fritão? Já ouvi falar, sim. Eu não tinha ouvido falar, não, meu irmão. Já ouvi falar, sim. Achei que era um prato, algo nesse sentido. Eu conheci como racha, como doideira, enfim. É, não mais é. Mas tem um vídeo aí que está dando o que falar, né? Está dando o que falar. Veloz e Furiosa, a gente até achou que era uma das edições que estava sendo gravada aqui em Florianópolis. Seria o número 8 ou 10? Eu acho que é o 8 que já está, né? Já nem sei. Toretto e Companhia Limitada, né? Enfim, mas não era, não. Olha o que aconteceu aqui na BR-101, na Marginal, em São José. Esse aí é o famoso Fritão. Fritão do pneu. São manobras arriscadas, manobras irresponsáveis. Manobras que aconteceram na frente de todo mundo. Diante dos olhos de todos, diante de pessoas que estavam passando por ali. Olha o veículo. Aquele branco está passando. Mas esse Camaro aí está se exibindo. Estão fazendo essa manobra aí conhecida por Fritão. Mas não é só ele. Outros carros também aproveitam para fazer cavalinho de pau, arrancando em alta velocidade. Olha o golzinho aí, ó. Golzinho em bola. É, golzinho em bola. Tem um... O que é esse aí é um chevetão? Chevette, ó. Chevette também fazendo fritão. Cavalinho de pau sendo dado também, ó. Nesse momento, ó. Olha só. Enfim, tudo isso. Olha, Centro Mutilso de São José, na entrada ali. Tudo isso. Olha, Centro Mutilso de São José, a placa que está indicando a direita ali para entrar. Isso, tá? Então, tudo aconteceu aí na marginal da BR-101, bem ali na entrada, onde indica ali para o Centro Mutilso de São José. Enfim, Cleiton, são manobras irresponsáveis que aconteceram, só que isso é diante de impunidade, né? O que é que uma pessoa que leva a fazer isso, esse grupo de pessoas que estão fazendo isso, fazem porque sabem que não vai acontecer nada. Agora, a Polícia Rodoviária Federal já tem essas imagens, feitas aí pelos cérebros de Guimarães, que foram cedidas também aqui para a TV, já foram encaminhadas e eles disseram que vão investigar. Bom, as placas estão aí, os veículos estão identificados, basta querer fazer alguma coisa. Agora, o que não dá é para aquele cidadão que está ali trabalhando, passando de moto, aquele outro que está voltando para casa com a família, está dividindo pista com esse tipo de gente, Cleiton. Ah, eu citei um camaro daquele, eu coloco meu filho, minha mulher, vou passear, rapaz. Exatamente. Vou cair na estrada, porque é um carro bonito, que bom, né? Ver um chevetinho, tipo ali, um chevetinho de placa preta. Olha isso. Se bobear, rapaz, é aquele que tem o quebra-vento ainda, eu já tive daquele em 1989, fazia um sucesso, rapaz, no Bela Vista. Ô, meu irmão, tempo bom, rapaz. Mas não, vai é. 89 não, peraí, 97 não, 89 tinha 10 anos, não podia ter. E eu não sei qual é a graça que tem, porque eles estão detonando o motor, o pneu. Isso aí é, aposta. Não, eu não consigo entender isso, é gostar de gastar dinheiro, né? Estão detonando o carro, estão destruindo o carro. Sabe o que é isso aí, Thiago? Hã? A gente está falando tanto de quê no verão, nesse ano? Nós estamos falando bastante de diarreia, né? Então, eles estão com diarreia aqui, ó. É, exatamente. A diarreia está aqui. É, verdade. Só pode, só pode. Sete horas e vinte e dois minutos. Está preso o homem, suspeito de estuprar uma jovem de 20 anos em Joinville. Ele foi encontrado na casa da companheira e confessou o crime. A vítima fez um relato nas redes sociais. Acompanhe. O relato nas redes sociais foi feito logo depois do estupro. A jovem de 20 anos é estudante de psicologia e também influência digital. Se tornou vítima de estupro às 4h30 da tarde de uma segunda-feira, em uma das venidas mais movimentadas de Joinville. Ele não me roubou, mas ele me abusou. Ele tirou o p*** pra fora. Eu me busquei, porque a calça tá toda suja. E agora eu chamei a polícia, mas eu tô com medo, porque eu tô sozinha aqui esperando. Foi nessa guarita que fica próxima ao local que a jovem chamou e aguardou a polícia. Pra solução desse caso, nós tínhamos que, diante da necessidade de uma resposta muito rápida, devido à grande repercussão da situação, nós concentramos esforço de diversas delegacias nessa apuração. Foram diversos policiais envolvidos na análise de imagens, no rastreio desse criminoso, pra culminar felizmente com a prisão dele ontem. Em coletiva de imprensa, a polícia confirmou que o suspeito foi preso. O homem estava na casa da companheira e confessou o crime. Imagens de câmeras de segurança de empresas próximas ao local ajudaram na identificação. E foi aqui que esse crime aconteceu. O suspeito foi preso pela polícia. E em declaração, ele afirmou que tem impulsos de cometer estupros. Assumiu a autoria, disse, justifica, tenta justificar isso, dizendo que tem um impulso de cometer esse tipo de situação, e até minimiza a gravidade do que ele praticou, né? Dizendo que, em outras palavras, que não fez nada demais. Tem impulso, né? Ele tá preso? Tá preso, né? Agora ele vai conhecer o impulso de outras pessoas. Sete horas e vinte e quatro minutos. Um detalhe, gostei do que a delegada falou, bom trabalho da polícia, mas ela falou uma frase que diz o seguinte, devido à grande repercussão nas redes sociais desse caso, a gente conseguiu... Não, eu acho que o caso de pequena repercussão também tem que ter o mesmo empenho como esse aí. É só a dica que eu deixo. Sete e vinte e cinco. Moradores do bairro Bela Vista, em Palhoça, estão preocupados com um poste. Rapaz, o poste que era pra dar luz, iluminar a comunidade, tá dando sabe o quê? É uma verdadeira dor de cabeça. Ele ficou destruído, você tá vendo o poste aí, após um acidente. E até agora, sabe o que que aconteceu? Nada. O Kaique e o Ramon estão lá e vão mostrar pra gente agora. Meu Deus, olha que balaia de gato e afiação, gente. Ô, Kaique, mostra detalhes aí desse poste, meu irmão. Cleiton, meu amigo, se de longe tá feio, de perto parece que tá de longe, porque a situação é terrível. Muito bom dia a você, todos que assistem o Primeiro Impacto Santa Catarina. eu estou aqui junto com alguns moradores no bairro Bela Vista, bem no centrinho de um dos bairros mais movimentados de Palhoça. E um detalhe importante, até se o Ramon conseguir mostrar ali o poste, à esquerda dele, fica uma rua muito movimentada. Todos os dias, passam centenas de veículos, caminhões, isso porque ela é ligada diretamente à BR-282. Seu João, chega aqui mais perto pra gente continuar mostrando ali o poste. O senhor que chamou a nossa equipe, já viemos aqui em Palhoça. Quero que o senhor diga desde quando que o poste está assim. Pois é, bom dia. A gente vive nessa situação já faz mais de um mês. Um bairro muito movimentado, situação difícil, as autoridades não lembram dos moradores. Temos um vereador da Palhoça, não lembram dos moradores. E é assim, a gente precisa de uma solução pra essa situação. Se desabar esse poste, aí pode até morrer gente. Seu Laudir, o senhor é outro morador também que esteve aqui conosco, né? Desde de manhã cedinho, explicou tudo sobre esse poste que ele literalmente está partido ao meio, né, seu Laudir? Não, tá. Isso aqui é uma vergonha, né? Pra gente que mora aqui na Bela Vista, onde tem muito fluxo de veículo. Então, isso aqui é uma pouca de vergonha. Nós temos representante na câmera aqui, mas não liga pro nosso bairro. Simplesmente sumiu, né? Como a gente pode dizer. Então, eles procuram a gente quando, no caso, quando vem na época de eleição. E justamente o nosso caso aqui, que é um caso meio de emergência. É emergência, né? Porque todo mundo vê aí como é que está o poste. E ninguém toma providência disso aí. Literalmente, dá pra ver como o poste está agora que o Ramon chegou pertinho. Cleiton, lembra que eu tinha falado no começo, ele torto, né? A gente já tinha uma noção muito grande. Agora, imagina só, vendo ali de perto, com toda essa fiação, toda essa ferragem aqui exposta, não dá pra saber o que tem energia e o que não tem. Qual é o pedido da comunidade, seu Laudir? Ah, o pedido da comunidade aqui é trocar esse poste quanto antes, né? Antes que aconteça uma desgraça na nossa rua, aqui no nosso bairro, que venha causar um grande problema aqui no bairro Bela Vista, pra todo mundo estar sabendo aí por que não trocar isso aqui antes. Então, é assim, cara. A nossa providência aqui, agora com vocês já, né? A trabalho de vocês aqui. Então, a gente pede encarecidamente aqui pra que a Celeste, ou sei lá, o responsável disso aqui, que venha tomar providência aqui quanto antes. Muito obrigado, seu Laudir. Cleiton, volto contigo. Caíque, tá me ouvindo, Caíque? Tá me ouvindo? Diga lá, Cleiton. Quem são os vereadores aí da comunidade, por gentileza? Vão dar nome aos bois aí, pode perguntar. Então, tá certo, o seu Laudir, seu João, o Cleiton, né? Nosso apresentador do Primeiro Impacto Santa Catarina, ele quer saber, ele disse que é pra dar nome, ele quer saber qual é o nome do vereador aqui do bairro, dos responsáveis. Seu Laudir, seu Laudir, o senhor sabe aqui o vereador? Como é o seu nome do cara? Eu só sei que é Farias, final. Farias? É, eu sei que é Farias, o nome dele, eu acho que é Beto Farias, uma coisa assim. Cleiton, o senhor pode ficar tranquilo, mas, Cleiton, independentemente do nome, tá feita a reclamação, a corneta, isso porque o vereador, que segundo os moradores aqui, se elegeu pelo bairro Bela Vista, diz que não anda muito atento aí às situações do bairro. É contigo. Olha só, rapaz, e tem um detalhe, dependente químico, morador em situação de rua, é um prato cheio no pé desse poste aí, ó, pra tentar pegar o cobre, pra trocar pela maldita pedra. Esse tênis aí é típico de morador de rua, que passa pelo local, e vai tentando tirar um fio ou outro aí, pra levantar o dinheiro, e depois comprar a maldita. É caso de utilidade pública. Meu pai do céu, cara. Que loucura. Gilberto Farias, né, mais conhecido como Beto Farias, é o vereador do bairro. Aqui a gente deixa o espaço para o nobre vereador se posicionar, porque a comunidade afirma aqui no Primeiro Impacto que até agora absolutamente nada. O vereador tem que ajudar a comunidade. A prefeitura tem que atender a comunidade. E alguém tem que fazer alguma coisa. A gente vai até aqui. A gente não pode ir lá e trocar o poste. Se desse, a gente faria também. Que coisa. Ou melhor, a gente faria isso. Entendeu? A gente faria isso. Não é o nome do vereador? Gilberto Farias? Pois é, a gente faria isso. Mas não dá. Lamentável, hein, rapaz? Corneta, claro. Vamos com o zap. Vamos lá no telão, Oliveira. Pode colocar a participação da galera. A gente está conectado com esse pessoal aí. Enche aqui o telão por gentileza. Vamos lá. É o Rony Peterson. Bom dia, Cleiton e equipe do Primeiro Impacto. Gostaria de parabenizar o meu filho Eduardo, o Dudu Selvagem, que hoje está completando sete anos de idade. Garoto bom. Olha aí. Parabéns. Que legal, rapaz. Cheio de estilo, hein? Boa, meu jovem. Deus abençoe. A Francisca de Natal. Bom dia, Cleiton. Amor em Natal. Estou passeando aqui em Tubarão, na casa do meu filho. A minha nora, Luciana. Um bom dia para você e sua equipe. Valeu. Equipe linda. Está certo, bacana. A gente vai para um rápido intervalo. Ela mandou foto, inclusive. Bateu R$ 6,55 na abertura do programa. A gente vai para um rápido intervalo. E já, já a gente volta. Fica com a gente. Fica com a gente. Continuamos por aqui, impactando o seu dia, com muita informação e também com belas imagens, presenteando você, telespectador do Primeiro Impacto Santa Catarina. Imagens de Balneário Camboriú para você. Olha o pessoal aproveitando o sol. É Barra Norte isso aí, né, Flávio Júnior? Barra Norte. Boa. Pessoal fazendo aquela caminhada, aquele passeio de bicicleta. Pessoal da manutenção limpando. Você está vendo ali na areia. O tiozinho dando aquele tapa para realmente ficar tudo em cima nesse verão maravilhoso. 7 horas e 34 minutos. Ontem à noite foi dia de posse. Isso mesmo, aqui na capital. Os novos representantes do SEBRAE em Santa Catarina já estão à frente das duas funções. Na gestão que vai até 2026. Você vai acompanhar agora na reportagem. A cerimônia aconteceu na sede do SEBRAE em Florianópolis, onde tomaram posse Renato Campos de Carvalho como presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Marcos Pagani de Souza como vice, além do diretor-superintendente Carlos Henrique Ramos Fonseca, do diretor técnico Luque Pinheiro e do diretor de Administração e Finanças, Anacleto Agnello Ortigara. Já o Conselho Fiscal será formado por Fernando Pizani de Linhares, Hamilton Peluso, Lourival Amorim, Daniel Horácio de Araújo, Eduardo Rous e Gilson Angnes. Será o foco nosso do SEBRAE nesses próximos quatro anos, inclusive com o braço do Sistema S, SESC, SENAC, SENAY, SENATE, sendo os apoiadores e os fomentadores de novos negócios em Santa Catarina. Olha, o SEBRAE hoje tem um time, uma excelente gestão que passou com todos os problemas que tivemos na pandemia, então com certeza com essa nova diretoria os esforços vão ser concentrados para com que a gente possa fazer com as micro e pequenas empresas tenham um crescimento, um desenvolvimento, levando a tecnologia, o conhecimento, para com que nós possamos fazer com que esses investidores tenham mais renda e com certeza trazer mais riquezas para o Estado de Santa Catarina. Isso é um agradecimento ao nosso Conselho por reconhecimento pelo trabalho que fizemos e não fizemos sozinhos, fizemos graças a uma equipe muito valorosa que é a equipe do SEBRAE e os parceiros, óbvio que a parceria de todo o setor produtivo que faz parte do nosso Conselho é essencial para o resultado do nosso trabalho, porque os nossos clientes são os mesmos, a pequena indústria, a nossa cliente, pequeno comércio, pequena empresa de serviço, pequena empresa agrícola, são todos os parceiros do SEBRAE. A atuação do SEBRAE deve se manter no incentivo às micro e pequenas empresas catarinenses, que são 95% dos negócios do Estado e respondem por 35% do PIB estadual. Só em 2022, o SEBRAE fez mais de 1 milhão de atendimentos a 220 mil CNPJs. Boa sorte a todos nessa nova gestão. 7 horas e 36 minutos. O que tem agora? Enche o telão com a participação do pessoal. Olha aí, a Francisca já foi atualizando. Adelar e Flávia, bom dia, Cleiton e família. SCC SBT, ótima quinta-feira. Deus no controle de tudo. Boa, Adelar e Flávia. Ô, Tiago, ajuda aí, Tiago. Márcia de Blumenau chegou agora aí, Cleiton. Bom dia, adoramos o seu programa. Que Deus continue abençoando a sua equipe. E você também, beijos. Márcia de Blumenau. Alô, Blumenau, um beijo no coração. Amém. Dá-lhe. Alexandre, bom dia, Cleiton. Mais uma manhã abençoada aqui. Alexandre e custódia dos ingleses norte da ilha. Abraço, Alexandre. Cuidado a água aí, hein? Não vai entrar. Ó, pode ir, pode ir. É o pessoal do Zinga. Ó, e tá muito de óculos escuros, viu? Isso, é, rapaz. Eveline Lopes, ou melhor, Eveline Lopes. Bom dia, Primeiro Impacto. Manda um abraço pra Imbituba. Eveline Lopes, Imbituba, Sudestay, bonitas praias lá no Sudestay. E, ó, tomando aquele café com a gente aí, ó. Coisa linda. Valeu, Eveline. Acordou cedinho pra acompanhar o Primeiro Impacto. A Ju Sara, de São José. Bom dia, Cleiton. Parabéns pelo seu programa. Está cada vez melhor, destacando vários assuntos. Show de bola. Não perco por nada. Abraços da Ju, do Real Parque. Valeu, Ju. Dando aquele carinho pra gente todos os dias. Quem mais aí, Tiago? Quem mais que está na sequência? Ah, o Roberto Zabotti aí, ó. Que está com a gente também, Cleiton. Bom dia, meu amigo Cleiton Ramos. E olha só a minha mãe, Rose, que está sempre ligadinha com vocês. Vamos dar um abração pra ela, ok? E uma excelente quinta-feira pra todos nós. Vai colocar foto aí, eu acho, né? Colocou. Vamos ver. Aí, manda um beijo, Cleiton. Ô, dona Rose. Abre aí, abre aí, ó. Aqui, ó. Ó, na bochecha. Sua linda. Sentadinha acompanhando isso. Fica longe do controle. Já sintonizou o SCC, SBT. Bota longe pra ficar aí. Valeu, turma. Boa. Ó, no Primeiro Impacto de ontem, mostramos um vídeo, rapaz. Mais um vídeo que dê o que falar. Foi no Caiu Levanta, né? Eu recebi esse vídeo do Tiago aí, ó. Pode colocar. Já está aparecendo na sua tela. Olha aí, o tiozinho está nos atos. Está mandando um oi lá pra patroa. Está vendo alguma oferta. Esse moço é o gerro dele, cara. Ele vai colocar lá o negócio pra segurar a porta. E caiu no pé. Ô, Tiago, sabe o que aconteceu, Tiago? O que aconteceu, Cleiton? Ó, depois você vai ver que vai cair de novo, ó. Ele levanta, coloca lá a estrutura lá, o negócio pra segurar a porta. É, depois do Gêngro ver o que que está acontecendo, ele ainda coloca de volta lá. Coloca de volta. Enquanto isso, o sogrão tira a meia, o sapato, a meia e tal, pra ver o que que aconteceu no pé. E vai lá de novo, ó. Danada, hein? Quem tem um gerro assim, não precisa de inimigo. Nada. Olha lá, o Gêngro encaixando de novo. Será que ele quer ocupar o lugar do senhorzinho lá? É, rapaz. Colocou e o que que acontece, ó? E, ó, é cheio de dor, senhorzinho. É cheio de dor. Gêngro, ele disse, pô, isso aí que aí no meu pé é tal. E quando ele menos espera, toma. Ô, Tiago. E o Gêngro veio cheio de explicação, né? Cheio de explicação. Também, né? Tu tem o teu patrão e sogro ao mesmo tempo. O nome desse senhor é Seu Luiz. E ontem, o primeiro impacto nacional com o Marcão do Povo foi até essa oficina. Ai, só de ver dói. Entrevistou esse senhor. Pode rodar. Machucou o pé. Teve que botar que fazia um curativo, porque machucou o Seu Luiz. Detalhe, seu Gêngro. Qual o motivo disso, gente? A questão de família. Diz que tem uma herança, né? É, eu creio que esse tenha sido motivo. Ele tem olho grande no meu carro, um Santana 2001, velho e enguiçado. Enguiçado, você aqui nas finas. Enguiçado. E uma dívida de 25 mil que eu tenho. Ele quer assumir essa dívida. Como eu não quero, fica essa discussão, essa briga. Eu acho que o interesse dele maior foi esse. Meu Deus, agora o mais impressionante é que depois que machucou o pé do senhor, o senhor foi lá, tirou o sapato pra ver como é que tava ali a situação do pé. Tava bastante ferido. Aí vem o André, instala de novo o trilho, deixa ele solto e pá, na cabeça do senhor. O senhor disse que a sua mulher tem razão, né? É, ela tem razão sim, que ela disse que eu sou um cabeça duro. Isso ficou provado. Três itens aí que ficaram provados pra mim. Primeiro, é que eu sofro de osteoporose. Segundo, que realmente... O que tá bom, hein, seu Deus? É, segundo, que realmente eu sou um cabeça dura. É, e terceiro, que o raio cai duas vezes no mesmo local. Sim. Boa, levou na esportiva, né, cara? Que legal, ele tá de olho, Thiago. É na dívida dele de 25 mil na loja e no Santana 2001. Imagina só, que herança, hein? Eita. Vamos lá, 7 horas e 41 minutos. Deixa eu colocar aqui na roda também a Giovana Pacheco. Que a Giovana tem uma notícia... Tá, e a Giovana tava rindo lá também. Tem uma notícia. Tava me divertindo aqui. Tem uma notícia que tá dando o que falar na internet se tratar de uma questão bem polêmica. Diria o Raul Gil. Xiii! O que que é, Giovana? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia pra todo mundo que tá nos assistindo. Pois é, Cleiton, esse assunto, ele tá rendendo na internet desde a tarde dessa quarta-feira. Eu vou te explicar porquê e acho que você também clicaria nessa matéria. Olha só, a Suzane von Richthofen, ela foi solta nessa quarta-feira, né? Depois de ter a pena progredida pro regime aberto, Cleiton. Pra quem não lembra, eu vou trazer aqui um resuminho. Em 2002, ela foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato dos pais. E ela cometeu esse crime junto com o namorado e com o irmão dele e todos admitiram ter um envolvimento no crime. Cleiton, ela teve essa progressão de pena por um bom comportamento e ela já estava no regime semiaberto. Inclusive, esses tempos, rendeu de novo na internet porque ela tá fazendo faculdade de direito. Claro que esse assunto rende porque foi um caso que marcou muito, né? Todo mundo parou pra assistir o julgamento e assistir o que aconteceu. E aí, pra ter mais informações, é só acessar www.sc10.com.br pra ler a matéria completa, Cleiton. Meu pai do céu! Não consigo nem comentar. Aliás, eu consigo, não teria tempo pra isso. Ô, Giovana, claro que tem aquelas matérias aí também de serviço que sempre rendem no portal, né? Tipo assim, qual seria? Isso mesmo, Cleiton. Tem vaga de esporte em Biguassu, aqui na Grande Florianópolis e essas matérias de serviço também rendem no portal. São 362 vagas pra esportes como basquete, futsal, handball, fit dance. Tem até xadrez, Cleiton. É só conferir lá. O melhor de tudo, que é tudo de graça e a inscrição é de forma presencial por ordem de chegada. Então, pra saber aonde fazer a inscrição, qual é a quantidade de vagas pra cada esporte, é só acessar sc10.com.br que lá na matéria tá tudo completinho, tá aqui atrás, inclusive. É só acessar no nosso destaque, viu, Cleiton? Bora fazer um fit dance? Vamos, vamos. Vamos lá. Valeu, Giovana. Até amanhã. Obrigado. É Giovana Pacheco, direto do portal SC10. 744, moradores da rua Ranguete. É isso, Flávio Júnior? Ranguete, no bairro São Domingos, em Navegantes, sofreram com alagamentos pela primeira vez em 28 anos. Eles alegam que uma obra pode ter contribuído pra essa situação. A nossa equipe foi conferir e cobrar explicações do poder público. Acompanhe na reportagem. Dona Maria nos mostra como os móveis da cozinha ficaram após as fortes chuvas de dezembro. A água invadiu a casa de repente e todos os móveis foram atingidos. Tá tudo, tá lá pra ver o que que tá lá dentro. Tudo, a lagoa veio até na cama, foi água alta, alta. Então, perdemos tudo. E ela não foi a única a sofrer com os alagamentos. As vizinhas também relatam prejuízos. Lá lagou tudo, a lagoa dela, que eu moro assim perto, né? A lagoa dela e a minha também. Quando nós fomos ver, a água estava até o tornozelo. Quando nós acordamos, né, duas horas da manhã, a água estava até o tornozelo. Foi alagada, estragou os móveis, guarda-roupa, estante, pegou o sofá, pegou a beira da cama e o colchão. É muita água, muita água. As moradoras nos relataram que moram há cerca de 28 anos nesta rua. E esta é a primeira vez que a rua e as casas foram alagadas. E o motivo para todos é um só. Essa passagem elevada de pedestres. Na última chuva forte, os próprios moradores abriram um canal para dar vazão à água. Esta semana, a equipe de obras esteve no local para fechar o canal e foi impedida pelos moradores, que exigem um planejamento mais eficaz para evitar alagamentos e mais prejuízos à comunidade. Aí, no caso aqui, essa rua aqui, a vazão é pequena, baixa, os tubos devem estar danificados porque a queda é muito pequena e ela corre para essa banda aqui, para o lado do rio, né? Fomos em busca de uma resposta concreta aos moradores da rua Ranguete, no bairro São Domingos. O secretário adjunto de obras nos garantiu que as equipes já realizam um trabalho de limpeza das tubulações com hidrojato. E caso não seja suficiente, um planejamento para a troca de tubulação deve ser elaborado. E a rua Ranguete é uma delas que está contemplada nessa situação. Nós estamos fazendo agora algumas ruas aqui no Gravatá, vamos passar pelo centro, próximo ao hospital, tem mais uma rua ali também, e depois em seguida nós seguimos para o São Domingos nessa rua Ranguete também. Vamos fazer todo o serviço de hidrojateamento, limpeza da toda a tubulação. Não tendo resultado com o serviço de hidrojateamento, a gente vem com um projeto de substituição da tubulação. Mas ainda esse mês vocês vão fazer esse serviço lá na rua? Se tudo der certo, essa semana ainda. Nós já queremos estar com o caminhão de hidrojato lá já, nessa semana ainda. Boa, secretário. Foi lá, deu entrevista, deu a cara para bater, se não der assim a gente mexe de novo. É isso aí, pô. A gente cobra, mas quando tem uma resposta rápida do poder público, a gente precisa elogiar também. 7h47, a Polícia Civil divulgou informações preliminares sobre a morte da menina de apenas um ano de idade em Blumenau. O Tiago vai atualizar para a gente esse caso, que chocou todo o Estado, Tiago. Exato, Caico. Nós trouxemos essa notícia na terça-feira, quando um casal chamou a Samu por ter encontrado a filha já em óbito, asfixiada. Enfim, quando os enfermeiros chegaram no local, nós trouxemos também essa informação, tinha um pouco de roxo no rosto e também na genital. E por isso se suspeitava de violência sexual também. Só que os laudos preliminares, a investigação preliminar que investigou, apontou que ela faleceu realmente por asfixia. E segundo a delegada responsável pelo caso, que é a Juliana Cíntia de Souza Trida Pali, ela disse que o seguinte, o primeiro resultado da autópsia apontou que a criança morreu por engasgamento com líquido, o que bate, o que converge, o que bate com o que os pais tinham dito, que tinham alimentado a criança e colocado ela para dormir. E o médico também mencionou que não há sinais de violência ou crime sexual. Agora, o fato que chamou a atenção foi que a filha, a mãe desta menina, tem uma outra filha. E ela falou que o padrasto teria por algumas vezes, tinha como praxe, asfixiar a filha para dormir. Isso foi levado em consideração e foi feita uma investigação prévia. E diz que o pai, eu até vou dar exatamente o que o médico falou, tá? As investigações apontaram o seguinte, o pai ter apertado a criança contra o próprio peito para adormecê-la aconteceu uma vez há seis meses atrás e ele já tinha sido alertado para não fazer isso pelo médico e pela mãe. Ou seja, pode ter sido também diante de um fato isolado que aconteceu. Ou seja, são investigações preliminares. Elas continuam, mas já indicam que foi por asfixia, lamentavelmente, que essa criança de um ano faleceu, Cleiton. E a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no nosso primeiro impacto de Santa Catarina. Sete horas e quarenta e nove minutos. A maricultura é uma das atividades mais importantes para a economia de Palhoça. Ainda mais nessa época do ano. Que belas imagens que você está vendo aí, pois é. Mas o setor foi muito prejudicado pelas fortes chuvas que caíram recentemente sobre a região no final de 2022. Já estivemos na cidade logo após os estragos. Mas agora, o Kaique e o Ramon vão mostrar o triste cenário após o levantamento dos prejuízos. Até o marisco ser colhido, ele ser captado pela... a semente ser captada, é um prazo de mais ou menos 12 a 14 meses. Então, como nós perdemos as sementes que já estavam em estágio inicial ou até avançado para serem plantadas, isso aí vai impactar num prazo de 10 a 14 meses de uma safra bem ruim da maricultura aqui nossa. Muito preocupante, muito preocupante, porque nossas famílias que são pescadores e maricultores que vivem da atividade estão sentindo muito. E ficou complicado. Para pagar o rapaz, para dinheiro... Não fiquemos sem dinheiro, fiquemos sem colheta. Não tem dinheiro. Palhoça produz 65% do marisco consumido em todo o Brasil e, percentualmente, essa é a principal atividade econômica da cidade. Mas as enchentes no final de 2022 prejudicaram muito as 1.500 pessoas que vivem da maricultura no município. A salinidade normal da água nossa aqui é 34 porções por litro de água, né? E ela ficou em 5. Quer dizer, praticamente água doce. A água do rio, junto com a água, acho muito forte. E isso veio a matar toda a nossa semente de mexilhão, inclusive as lavas. Nós estamos na manutenção para que seja feita uma nova coleta de sementes, um novo plantio. E é basicamente para fazer a limpeza dos mariscos mortos. E para a colheita sobrou apenas uns 15% a 20% do que nós tínhamos de marisco de colheita. Já deu para ver que o prejuízo foi grande na fazenda do Rodrigo? Mas em toda a cidade de Palhoça, a maior produtora de mariscos do Brasil, os prejuízos ficaram na casa de 6 mil toneladas, além de 100 mil dúzias de ostras que foram perdidas no final de 2022. Ficou uma tristeza muito grande, né? Para nós, para a nossa família, para a família de quem trabalha com nós, com medo de ir embora, de perder o emprego, de não ter o que fazer. Eles estão acostumados a fazer isso, não sabem fazer outra coisa. Então ficou muito difícil, muito, ficou muito triste, muito triste mesmo. Só na maricultura foram 18 milhões de reais em perdas, além de 3 milhões de reais no cultivo de ostras. Aí para amenizar os impactos no setor, a Secretaria de Maricultura e Pesca de Palhoça está articulando medidas em conjunto com os governos estadual e federal. A gente pediu para o Ministério a extração de sementes de bancos naturais, pelo menos em um ano, um período de um ano até o defeso. O Ministério prometeu para a gente que até final de janeiro vai entregar essa licença. E a parte de financiamento a gente pediu para quem tivesse financiamento que fosse parado e dado uma careça de pelo menos 12 meses. Estamos em paz e análise do governo do Estado e do governo federal para isso. Depois de toda a situação relacionada ao cultivo do marisco, essa aqui é uma das alternativas para, de certa forma, diminuir o prejuízo. Não é mesmo, Nino? Sim, a alga é um novo trabalho que a gente tem feito aqui no Estado de Santa Catarina. Uma parceria juntamente com o pessoal da Epagre e UFSC. Nós temos feito esse trabalho. Você pode utilizar ela tanto na parte farmáco, estética, alimentício. E nós temos usado ela como biofertilizante. Esse foi o que a gente escolheu até mesmo pela facilidade de beneficiamento, né? Triste, né? A nossa solidariedade ao homem do mar e também do campo. A gente viu o Felipe Bastos atualizando os prejuízos do homem do campo e o homem do mar sofrendo bastante também. Lamentável, porque é trabalho aí de uma temporada inteira. 7h54, vamos lá, Fernando Oliveira, porque o Conselho de Administração da Selesc não aprovou o nome indicado por Jorginho Melo para a presidência da estatal. Assunto para o Roberto Azevedo. Sempre com muita competência aqui no nosso Primeiro Impacto. Bom dia, Roberto. Boa quinta. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a quem acompanha o Primeiro Impacto de Santa Catarina. Olha, serviu de alerta, né, Cleiton Ramos? Afinal de contas, o governador indicou o atual diretor comercial, o Vitor Lopes Guimarães, para ser o presidente da Selesc. E para tirar o Cleiton Poleto Martins, que foi indicado pelo ex-governador Carlos Moisés da Silva. Só que no Conselho deu um empate. 5x5. O governo do Estado é o sócio majoritário, né? É o maior sócio da maior estatal de Santa Catarina. Tem direito a quatro votos. Conseguiu o voto de mais um sócio. A empresa portuguesa que detém o maior número de ações fora o governo. Mas não foi suficiente. Esse 5x5 adiou a decisão. Agora vai ter que ser feita uma nova chamada de Assembleia Geral. Chamar os acionistas. Reformular o Conselho de Administração. Quer dizer, remontar o Conselho de Administração. E depois disso, fazer com que a proposta do governador seja aceita. Como isso demora algum tempo, no mínimo duas, três semanas, o governo vai ter tempo, inclusive, para encontrar o tal do CEO. Ou seja, o administrador profissional que o governador Jorginho Melo idealizou para a Celeste. Porque ela precisa de investimento e precisa ter uma visão de mercado. É como eu disse. Serve de alerta. Não é porque você é governo que você pode tudo e manda tudo. Foi uma derrota para o governo. Embora tenha sido empate no tempo normal do jogo, o Conselho de Administração mandou um recado. Muita gente tinha dito o seguinte, viu, Cleiton Ramos e nossos telespectadores, que o ideal teria sido o governador Jorginho Melo ter feito o que vai ser feito agora. remontado o Conselho de Administração, depois colocado o nome que ele quer. No caso, o Vitor Lopes Guimarães, diretor comercial atual. A Celeste é a maior empresa estatal de Santa Catarina, Cleiton Ramos. Interessa a todos nós catarinenses. E precisa de investimento, sim. Está certo, Roberto. Até amanhã, Roberto. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Valeu, brilhante, Roberto Azevedo, sempre participando com a gente na finaleira. Às vezes antes, né, Roberto? Dependendo do assunto e do dia, aqui no Primeiro Pacto de Santa Catarina. Pode encher a tela aí, ó. O Ademir Alves. Bom dia, Cleiton. Aqui é o Ademir. Eu e minha filha, Maria Eduarda, estamos ligadinhos no Primeiro Pacto de Santa Catarina. Será que tem fotinho? Tem dessa linda. Que legal. Ô, princesa, beijinho para você. Está aí, que legal, hein? Japa de Indaial. Bom dia, Cleiton. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Aqui é a Dai de Indaial. Valeu, Dai. Tamo junto. Olha o Cláudio aí de Floripa ou Pires. Pires. É, o Cláudio de Floripa. Bom dia, Cleiton. Manda um abraço aí para a minha esposa, que é muito sua fã. A Luciana da Caeira da Barra do Sul. Abraço, irmão. Manda aí, Cleiton. Um beijão para a Luciana da Caeira aí. Luciano, um beijo para você. Lá na ponta da ilha. Lá da Caeira você consegue ver a Praia da Pinheira. E a Praia do Sonho também. A Jana. Bom dia, Cleiton. Tudo bem? Tudo ótimo. Acordamos cedo para assistir o Primeiro Impacto. Deus abençoe o seu dia de toda essa turma aí. Abraços. Meu e da Elô. Ô, Elô. Um abraço para você também, Jana. Lindas. Acompanhando a gente. Agora tem Caio Levanta. Com os comentários do Tiago Pires. Nossa, hoje eu não vi. Ai, é curiosidade, ó. Ah, estourou algo por baixo ali. Isso, veio a onda, né? Isso, caiu por baixo. Pobrezinho. Criança, né, cara? Sabe como é que é, né? O robonézinho deles, pobrezinho. Não dá nem para rir delas. Não dá nem para rir das criancinhas. Não dá, não dá, não dá. Pobre. Olha aí. Tá, só um pouquinho. Vamos rir só um pouquinho. É, não vamos rir. Isso serve de alerta também para a criança não ficar perto de costão, né, gente? Verdade, verdade. Se bem que o pai ou a mãe estavam ali pertinho filmando, né? Mas mesmo assim, o mar é pra isso. Acho que na verdade o pai e a mãe mandaram isso. Vamos dar um sustinho neles, né? Foi programado, né? Tem uma do marrone que a gente vai colocar amanhã. Ah, que coloquei. Que o marrone tomou muito quinsuco e foi tentar furar a onda. Foi aqui em Itapema, né? Foi, foi em Itapema. Tem mais aí, produção? Então, amanhã a gente volta com o Caio Levantar. Pode colocar a frase motivacional aí na sua tela. Morro Grande na tela. Olha aí. Morro Grande, aquela frase para te inspirar. Aquela frase bacana para deixar você motivado, para você começar bem. A sexta-feira, cuidar de nossas raízes nos ajuda a viver melhor. Não podemos pensar só nas folhas e frutos. É preciso dar atenção também às nossas raízes. É o padre Fábio de Melo. E com essa frase, a gente deseja para você uma excelente quinta-feira. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã com mais uma edição do nosso Primeiro Impacto no Clima de Sestor. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, equipe do Primeiro Impacto. Vem aí o Primeiro Impacto Nacional, deixando você muito bem informado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.